Música Fala rapaziada do Ciborgue galera, começando mais um vídeo pra vocês galera Seja bem vindo ao nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue, vou a lugares abandonados, gravo vídeo sobrenatural Faço explorações, mas sem fake news rapaziada, faço um trabalho sobrenatural sério, beleza? Mas tem um quadro no meu canal que é sobre React Então hoje a gente vai reagir ao vídeo do KBC, então bora aí pro vídeo Não esqueça de deixar a chinela no like, daqui é o nosso jeitão e bora É um lobisomem, cuidado O João Paulo Não esqueça de deixar a gente, não esqueça de deixar a gente Rapaziada, lembrando que esse vídeo do KBC é antigo, né? Tá aí o nosso eterno Felipão, né? Felipão que eu gostava muito do humor dele no canal e faz muita falta Que está agora descansando em paz, beleza rapaziada? A lenda do lobisomem é muito forte Deixa aí no comentário se você sabe de alguma história Ou se você até já viu alguma coisa parecida com o lobisomem Deixa aí no comentário que eu quero saber, tá? Tá lá se o mais ali é o nosso amigo, que depois vai se apresentar Como ele gosta de apresentar, eu sim, né? É eu Mas enfim Pessoal, boa noite Felipão daqui de Boi na área Boa noite, pessoal Tô junto Na investigação Mas nem esperei que ele vai te falar, né? Gente, é nóis É nóis Salve, galera Beleza? Tamo junto pra mais uma investigação Nosso amigo ali Nosso gordinho lindo lindo Salve, pessoal, beleza? João Paulo na área aí Gordinho gostoso Pessoal, estamos em quatro aqui hoje Silvão não pôde vir, certo? Pessoal, é o seguinte Hoje a gente tá num lugar aqui Super interessante Não era pra gente estar aqui hoje Não, história em cima Não era pra gente estar aqui hoje Nosso plano de filmagem era em outro lugar Uma outra história Tivemos aí que ligar pra pessoa Tivemos que abortar Mas por que, Felipo, você tá falando isso? É, a gente precisa saber Sim Porque hoje Nós estamos num lugar Numa história Que o João Paulo recebeu Hoje Era por volta do meio-dia Certo? Por volta do meio-dia Estamos aqui à margem de uma estrada Aqui na área rural de Guarquinha, tá? Então tá passando aí, ó Pessoal Dois moradores Daqui dessa região Que usam essa estrada Pra tarjeto de Casa-trabalho Trabalho-casa Entrou em contato com o João Paulo Certo? Várias pessoas passaram o contrato com o João Paulo Que já conhecem a gente aqui Que nessa estrada Eles viram um lupizônio Certo? Exatamente nesse ponto aqui Onde a gente tá Eles estavam passando Eles avistaram O que eles denominaram lupizônio E no movimento que eles fizeram Pra vir pra cá Que é a trajeta que eles estavam fazendo Do centro pra casa deles Entrou exatamente nesse ponto aqui, ó Eles nos passaram As coordenadas Nos passaram onde a gente tinha que parar E qual foi o local que eles entraram Que esse suposto lupizônio Entrou O João Paulo Só como maníaco Por essas histórias Eu adoro, mano Como ele adora Essas histórias Claro, qualquer coisa Abortamos A nossa filmagem Que já estava planejada Pra hoje Ah, detalhe Só de ufologia Que eu passo por cima Se alguém souber Então, o João Paulo Abortou A nossa investigação Daí eu também gosto Dessas histórias assim, rapaziada Lobos jôminos Boitatá Curupilha Assim, não digamos Diferente Mas, assim Não a típica Daquela que estamos Costumados a fazer Resumindo Num nível kamikaze Kamikaze Por quê? Hoje estamos com Um equipamento Que é o K2 Só A nossa câmera Jusenir Com a câmera fotográfica Eu estou armado Com duas facas Certo? Ô, Felipão Tá armado, rapaziada Vamos passar pra frente Que esse vídeo É muito comprido E vai dar pano Pra manga, né? Depois pra editar aqui Então, vamos ver Tá, vamos entender O que é que é Essas fotos Foi um buradão Quando o João Paulo Com essas fotos Não foi Ninguém da equipe Que tirou Recebemos a foto Ah, receberam Ó a foto Que eles receberam aí Rapaziada Vamos ver Se é um ratão Do banhado Sem mais delongas Certo? Sem mais delongas Vamos já deixando Aquele Curte like Pessoal A gente está Explorando O curte like Ajuda muito O curte like Ajuda demais Pena que Às vezes tem gente Que esquece, né? Mas A gente pede Dá Quem quer, né? Vou tocar Tocar chinelo João Paulo Acabou que o João Paulo Começa Oh, oh, oh Oh, oh Esse tempo Do KBC aí Rapaziada Não perdi Um vídeo deles Ultimamente Eu não consigo ver Muito por falta De tempo mesmo Rapaziada Mas nesse tempo aí Era sair O vídeo E já estava lá Tá ligado? Pra vocês parar Pra vocês parar Pra pensar Meu irmão E essa linha Que é uma linha E o meio Dessa família Deu um troço Desse dedo calmo T7 Ó, você vê A distância Da cerca A pé Na onde eles vieram Correndo Ele foi ali Que passou Coordenado pra gente, né? É, foi essa região Engraçado Que ele vai falar Não é falando tanto Pra ele Que ele vir Junto Ele não quis, né? Pra quem será? Nós convidamos, né? Mas Tá fora Felipe, agora não tá funcionando Ele falou que não tô nessa mata, né? Foi? Ele falou que não tô nessa mata, né? Eu e? É Louco Fechado Vou lá na mata aqui Que é a mata Que dá de frente Com a estrada Pessoal, já eu não achei Nossa, que noite bonita, cara Bem, né? Que monte, hein? Ó Não custa nada Ligar o K2 A gente vai Passar o K2 Passar o K2 Que é o K2 Pico de energia Aqui no meio da mata Tá? Ixi A porta abriu sozinha ali, rapazão Eu tô com o K2 Peraí Ficado em sua mão aí Só pra precaução É, porque ele dá um Como é que é? Tem só da velatura Você tá meio com uns confins Beleza da hora, né? Hã? Ah, tá A mata tem muito mistério, né rapaziada? Tem muitos guardiões, muitos seres Tem Coisa aí que a gente nem imagina Ó, ó, ó Chegou no vermelho Chegou, né? Será que eu tô ligando? Olha lá Olha só Ó, ó, ó 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 O problema de gravar no mato é esse aí, né, rapaziada? O cara nunca vai saber se é bicho ou porque tem muito bicho lá no mato. Vai ficar sempre com aquele pé atrás, né? Não, peraí, filho. Não, fique silêncio um pouquinho. Deixa eu ver, João. Pronto. Tá vendo o quê? Tá vendo o quê? A câmera tá vendo o palco. Ah, o palco. Tá vendo o palco? Isso vai ter que ter algum risco. Tem o que é esse saguizinho, não, filho? Então, meu amigo, tá pensando na mesma coisa. Hã? Tá pensando na mesma coisa. Meu barulho tá muito forte, cara. Tá pensando assim, ó. Tá acompanhando, tá acompanhando. Tá acompanhando perto. Tô louco, pertinho assim. Tô louco, pertinho assim. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Olha. O que é isso? Tô louco. Deve ser guardiões Que estão acompanhando ele Coisa do tipo Rapaziada, lembrando que tem Um local ali Não é perto de casa Mas dá pra ir ali É mata fechada assim E teve muitas pessoas que Garantem, teve até um senhor Que tava voltando da pescaria Que ele garante Que foi atacado pelo nobisomem E esse local Se vocês quiserem que eu vou gravar Deixa o comentário lá Rapaziada, sabe que eu não invento nada Eu vou lá no mesmo lugar onde aconteceu isso E quem sabe a gente consiga Filmar algo, coisa relacionada Vai descer mais Acho que não ia arriscar Na verdade não queria nem pra onde descer mais Qual o lugar que ele tá piscando? A mim? Olha a cabeça A mim? Cuidado, João Tá com de novo? Pessoal, vou trocar a bateria rapidinho aqui Que engraçado Percebeu Meio galopo no Brasil Beleza? O que foi o senhor? Vocês? Ah, tá Peraí, mas olha aqui Tem alguma coisa que tu não escutou Opa Ai, gente, é bem complicado ver se isso aí Ah, não dá, mano Se não, outra coisa Já tô riscando tá aqui Opa 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 Acho que foi ruim Vai lá pra cima Pra fora Só quer subir Na melhor vida Ah, tem que ser onde foi o... O... O barulho Toma aqui Não tem nada Jô Ele deve ter captado uma coisa Na minha capa Olha Não passa nem agulha Nossa, mano Olha o cachorro Vamos ver Eu tô tudo arrepiado Não tem nada Arrepiado Não tem nada Eu tô tudo Tá 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 Agora tem ganho Olha, essa área de chuva Muito calor Não Tô 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 Aquele barulho Acabamos de perder uma estrela Tarei A maldita cana que estava desligada A maldita cana desligada Nossa, mano, que tipo de plantas Ah, mano, não sabe Foi daqui que vocês botaram o garoto? Nossa, mano, olha o tamanho do buraco, mano Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, ó Felipe Só deram um tempo aqui O Filipão torceu o joelho aqui Oh, três, três, calma aí, dois Trê, três, só vai aqui Pode ir lá, pode ir lá Deixa eu ficar lá, pode ir lá Pessoal, deixa que eu tô passando, tá? Pessoal, arma atrás de mim, que eu vou ficar voo, que eu vou ficar voo, que eu vou ficar aqui perto. Arma aí. Ok. Pessoal, tá aqui? É. Percorreu pra aqui, tá seu, pô? João, começa. Pessoal, é o seguinte, né? Tessa já captou, né? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui pra baixo. Porque correu, correu pra baixo. Correu pra cá. 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 A CIDADE NO BRASIL